Oi, pessoal! Estamos começando mais um Dogcast, o seu podcast sobre cachorro. Eu e Bruno Leite estamos aqui todas as semanas tirando dúvidas de vocês sobre os mais diversos assuntos. Na sexta-feira sai o episódio nas principais plataformas de streaming. E eu quero aproveitar, que eu nunca peço isso, independentemente da plataforma que você estiver, dá cinco estrelinhas aí pra gente, marca como favorito, avalia o podcast. Isso é muito importante pro sucesso desse podcast aqui e pra gente continuar fazendo, né? Oi, Bruno! Eu não falei com você. Oi, Alina! Oi, pessoal! Prazer sempre estar aqui junto com vocês. Ó, gente, eu queria avisar que tá chovendo muito aqui em casa. Aqui em casa não, né? Do lado de fora aqui. E eu não sei se vai sair algum ruído pra vocês. De qualquer forma, eu vou pedir pro Henrique, nosso editor, tentar tirar esse ruído. Mas se vazar alguma chuvinha aí, é bom que fica de ASMR e aí vocês compreendem, né? Vamos lá, Bruno! Vamos! Vamos começar! Cara, eu separei perguntas muito boas. Principalmente as perguntas que eu também não sei responder. A Camila perguntou o seguinte... O que fazer quando cães soltos se aproximam pra interagir com a minha cadela que não curte cães? Olha, Alina, essa aí realmente é uma coisa que foge do nosso controle. Não tem como controlar esse tipo de coisa. O que dá pra fazer é ela buscar novos espaços pra andar com o cachorro dela, né? Porque realmente, se o cachorro tá solto e não tem ninguém controlando esse cachorro, a gente não tem o que fazer. Não há o que fazer. É tentar puxar o próprio cachorro e levar embora. Eu sempre imagino essa situação acontecendo e eu fico pensando o que eu faria se acontecesse uma coisa dessa. Eu acho que eu ia, sei lá, eu ia defender as minhas cachorras de algum jeito. É, pois é, porque tem que ver, nem sempre o cachorro ataca, né? Mas se o cachorro dela é reativo, isso é uma coisa importante. Se eu tenho um cachorro reativo, a reatividade dele é da minha responsabilidade, né? Então, ela vai ter que buscar novos espaços, novos locais e passar a andar só nesse espaço e não tem menos cachorro, né? Porque o cachorro do outro não tá sob o nosso controle, não tem o que fazer. É, mas tem gente que mora em região que tem muito cachorro solto, né? Não tem pra onde correr. É. Você sai de casa e já tem cachorro solto. É por isso que é importante contratar um adestrador positivo, que é pra resolver o problema e não ficar mais dependendo disso. Agora, de toda forma, independente disso, o que dá pra fazer é se o cachorro é muito reativo e tem muito problema de brigar na rua, você pode começar a aumentar as atividades dele dentro de casa, né? As atividades cognitivas, as brincadeiras, pra tentar parar com esse passeio, pelo menos até conseguir resolver o problema. Porque reatividade não tem jeito. Se não treinar, ela não vai embora sozinha. Pelo contrário, ela piora sozinha. Pelo menos você pode parar o passeio, aumentar muito o nível de enriquecimento ambiental, o nível de brincadeira, o nível de treinamento dentro de casa, pra compensar essa falta do passeio, minimamente, né? Até resolver o problema de reatividade. Se for, de fato, resolvível, né? É. Vamos lá. Denise perguntou o seguinte. Minha cachorra, uma fêmea shih tzu, foge quando pega o aguia pra sair. Ela adora passear, mas é difícil conseguir colocar a guia nela. Por que isso ocorre? Antes de você responder, Bruno, essa pergunta eu peguei porque a Pandora faz a mesma coisa. A Pandora, no início, ela não queria passear. Ela era aquele cachorro que deitava no meio da rua porque não queria continuar, por medo, né? E até pouco tempo, assim, ela ficava tremendo e se esquivava quando passava moto, caminhão, ônibus, barulhos muito altos. Então, assim, a Pandora, eu pego a coleira, a Pandora, ela foge de mim. Aí, ela fica me dando perdido, assim, pra eu não botar a coleira nela. Mas quando eu saio pra passear, parece que ela gosta. Embora eu tenha pra mim, de vez em quando, que, assim, cara, na verdade, eu acho que ela nem gosta. Eu acho que ela prefere ficar deitada no sofá. Por isso que ela foge. Mas aí, eu achei curiosa essa pergunta e eu passo exatamente pela mesma coisa, assim. Você pega a coleira e o cachorro foge da coleira. Ele gosta de passear ou não gosta de passear? Então, Alina, normalmente, isso é o típico do cachorro que tem medo de passear, ou que não gosta por qualquer motivo, né? No caso da Pandora, é isso. Por mais que ela goste de momentos do passeio, ela, lá no começo, ela tinha medo. Então, essa memória fica, né? Então, existe aí uma relação de conflito com a coleira e com o passeio. Que é, o passeio é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, aí, existe um componente de medo, né? Medo das coisas que estão na rua, e ela tenta evitar sair, mas quando coloca e ela sai, ela tem momentos que ela gosta, né? Que nem quando a gente não está muito afim de ir numa festa, e a gente fica tentando se esquivar. Ah, não, vai ser horrível. Aí, quando chega lá, começa a dançar, beber, ver os amigos e adora a festa, né? No final das contas, a festa foi boa, mas você evitou. E na próxima, provavelmente, vai evitar também, né? Então, é mais ou menos isso. No caso da Denise, ela falou que a cadela gosta de passear. Então, vamos partir desse pressuposto, que realmente ela gosta muito de passear. Às vezes, isso é frustração com a coleira, porque o cachorro que vai passear, e que gosta de passear, gosta de interagir com outros cães, muitas vezes, eles preferem interagir de forma solta, que é para poder brincar mais, para poder correr mais, e sabe que a coleira é um instrumento que prende. Ou seja, a coleira é um promotor de frustração, porque ela tenta brincar e não consegue brincar direito. Tenta cheirar outro cachorro, rodar e não consegue. Então, ela prefere evitar. Isso é muito comum com cães que gostam de passear, e já tem algum aprendizado na história de vida, de que na rua foi solto. Ou seja, foi para uma praia, ficou solta. Foi para um parque de cães, ficou solta. Um local fechado e tal. Um bosque, ficou solta. Então, ela já sabe o gostinho de ficar solta. Aí, a tendência é evitar a coleira. Nesses casos, quando o cachorro gosta muito de passear, não tem nenhuma relação ruim. Então, essa fuga é muito mais um, estou louca para passear, mas quero passear solta. Entende? É diferente do caso da Pandora, que é, olha, não estou tão afim de passear, não, porque na rua tem um monte de coisa ruim, então vou evitar, mas se botar, eu vou. Então, são duas relações diferentes, mas que as duas evitam o mesmo objeto. Que é, uma não quer ser presa, a outra não quer ir passear mesmo. A Pandora, ela é muito resiliente, assim. Você, sei lá, você precisa deixá-la presa em algum lugar. Ela não gosta, mas ela fica esperando, assim, que ela sabe que uma hora vai se resolver. Já aconteceu de eu trancar lá no banheiro sem querer, tipo, fechei a porta do banheiro, depois fiquei procurando, cadê a Pandora? E ela estava lá no banheiro o tempo todo, e ela não emitiu um som. Ficou simplesmente esperando que uma hora as coisas iam se resolver. A Pandora é um exemplo, assim, ela é muito resiliente. Ela é muito tranquilona, né? É, nem parece bulldog francês. Pois é. Ela se transforma quando vê bola, né, pessoal? Bola grande, bola pequena, ela não liga. É verdade. Tem que ser bola de basquete, bola de pilates. Nossa, fica louca. Vamos lá, Priscila. Essa pergunta, Bruno, eu já recebi mais de um milhão de vezes. E aí, é bom a gente responder aqui. Meu cachorro volta e meia come alguma besteira durante o passeio e já passou por duas emergências médicas por conta disso. Há muito tempo, já ando olhando 100% para o chão e abandonei a guia longa por causa disso. Mas ainda assim, às vezes, ele acha uma besteirinha antes de mim, normalmente é osso, e come. Não quero parar de passear e muito menos impedir ele de farejar durante o passeio. Como faço para que ele não coma mais besteiras na rua? Legal, Alina. Essa pergunta é uma pergunta muito boa mesmo da Priscila. A Beatriz mesmo é uma draguinha, né? Tudo que ela vê, ela quer botar na boca. Só que, assim, o que salva é treino. Não tem jeito. Encurtar a guia não vai adiantar muito, né? Porque qualquer distraçãozinha ela vai pegar do mesmo jeito, né? O ideal seria treinar para voltar com a guia longa para não perder qualidade no passeio. É muito comum os cães pegarem comida no chão, principalmente comida, mas não só comida. Pega um monte de coisa. cocô de gato, qualquer coisa. É pedra, coisa de plástico, coisa de vidro. O que vai salvar realmente é treino, né? Tem dois comandos em particular que a gente até ensina no nosso curso, que é o deixa e é o solta. Que são dois comandinhos para evitar. Um para evitar de pegar e outro para soltar quando pegar alguma coisa que não pode. Eu até falei aqui no outro episódio que a Beatriz, por exemplo, ela solta osso de galinha. Outro dia ela soltou um churrasco na rua. É só com a palavra solta. E tudo treinado com petisco. Ou seja, quando bem treinado, se tiver consistência, treinar muito bem em casa, simular questões de rua dentro de casa, ou seja, botar a guia no cachorro, peitoral e guia, e treinar em casa bastante para quando ele for para a rua já saber bem, andar em locais que tem menos coisas, e simular coisas, jogar coisas no chão para fazer o deixa. Se você fizer isso tudo, esse passo a passo bonitinho, eu tenho certeza que você não vai ter mais problema. Agora, desde que você fique atento. Por exemplo, com a Beatriz, eu tenho que ficar atento o tempo todo. Então, o passeio tem que ser isso mesmo. O passeio tem que estar com atenção. O passeio não é lugar de celular. Deixa o celular carregando. Aproveita a hora do passeio para deixar o celular carregando. O que acontece é que eu vejo muito na rua, as pessoas vão para a rua para passear com o cachorro e ficam no WhatsApp, ficam no Instagram enquanto o cachorro está passeando. Isso vai dar problema. Se o cachorro come coisa no chão, pior. Se não come coisa no chão, vai dar outro tipo de problema. Ele vai em cima do cachorro que é mais brigando, pode cair no buraco, pode ser atropelado. Então, assim, passeio é para você ficar atento no cachorro, principalmente se come alguma coisa do chão. E aí o treino vai funcionar muito bem. Se você tiver com atenção full time no cachorro e o cachorro bem treinadinho, você vai reduzir muito os seus problemas. O cachorro pegar coisas e caso pegue, ele vai soltar. A Beatriz não veio com um dom especial de soltar coisas. Muito pelo contrário. Ela é bem comilona de coisas do chão. Só que muito bem treinadinho. O segredo é consistência. Você treinar com consistência, levar os petisquinhos para a rua numa pochete ou numa petisqueira pequenininha, isso é fundamental, isso vai ajudar muito. E aí você não vai ter mais problema. Então treinar esses dois comandos muito bem, inclusive treinar muito bem na rua, e aí você pode voltar com a guia longa para o cachorro não perder a qualidade de passeio. Mas realmente, sem o treino, nada disso vai funcionar. É, aproveitando aqui o gancho, né? A gente tem o curso de comandos com o Bruno Leite. São dez comandos, inclusive esse tem fica, tem caminha, tem um monte de comandos lá. São os dez principais que você precisa aprender para poder ensinar o seu cachorro a ter repertório e poder educar ele de uma maneira muito mais fácil no dia a dia, né? É uma linguagem que você cria em comum com o seu cachorro. Então é muito útil. Eu vou colocar o link aqui do curso de comandos na descrição desse episódio para vocês irem lá conferir. E vale muito a pena, porque a gente precisa ensinar coisas para os nossos cachorros, né? Para a gente poder se comunicar com eles. Isso é fundamental. Exatamente, Alina. E nesses casos que já existem, um problema é o comando que vai salvar. Porque ela já sabe um comportamento que ela é muito reforçada, que é pegar coisas no chão e comer. Isso é reforçador para o cachorro? Uma recompensa, ou seja, ele acha uma comida no chão e come, ele vai passar o passeio inteiro olhando para o chão procurando comida. Inclusive vai acabar comendo coisa que nem é comida. Então você precisa criar uma nova maneira dele ser recompensado, que seja ou evitando pegar e soltando quando ele pegar alguma coisa. Então é treinar sempre com um petisquinho de alto valor. Na rua eu uso frango com a Beatriz. Um peitinho de frango feito na água, sem sal, sem nada. E aí ela troca churrasco e osso de galinha por um franguinho desse sem graça. Isso é treino, consistência. Eu também não sou enviado à terra com poderes especiais. Eu só tenho consistência nos meus treinos. Só isso. É técnica. Muito bom, perfeito. A Ju Rodrigues perguntou o negócio. Como fazer o cachorro gostar de passear? Tem uma cadela que tem medo de tudo e todos na rua. Ela não aceita petisco na rua, quer ficar sentada e se treme toda. Esses casos são complicados, ainda mais se for uma cadela adulta. Se for uma cadela filhote, é um pouco mais tranquilo da gente fazer um treinamento. Agora, em sendo um cão adulto já é muito mais difícil. Dependendo do nível, até mesmo suspender o passeio. Porque, veja bem, o passeio é uma ferramenta de promoção de bem-estar. Se o passeio promove mal-estar, atenta contra a qualidade de vida do cachorro, ele passa a ser o empecilho. Ele tem que ser evitado. Então, a gente tem que ver que nível que está. Nesse nível, se ela for adulta, é bastante complicado. Aí, às vezes, entra naquele ponto que eu falei, de aumentar a quantidade de coisas dentro de casa para que o cachorro não precise mais ir para a rua. Porque para a rua vai ser muito estressante. Agora, se for um caso reversível, se não for tão grave assim, porque, às vezes, o relato parece grave, que você vai ver na prática não é tão grave assim. Você tem que começar a tratar esses barulhos. Um dia, com o YouTube, caixa de som, televisão que você liga nas redes sociais, a tecnologia joga muito ao nosso favor. Então, a gente consegue deixar no YouTube barulho de tudo, de caminhão, de moto, de carro, de estrada. Talvez ir treinando em casa com esses barulhos. Ou seja, começa com o barulho baixinho, vai pedindo alguns comandos para o cachorro, dando uns petisquinhos quando ele acerta, aí você vai aumentando gradativamente esses barulhos. Se perceber que o cachorro levantou a orelhinha, ficou com medo, baixa de novo. A ideia é sempre trabalhar abaixo do limiar de medo do cachorro. Ou seja, se no volume 10 o cachorro tem medo, a gente vai trabalhar abaixo do volume 10 até ele acostumar tanto ao ponto de aguentar o volume 10 também. Então, assim, a ideia é ir alargando esse limiar de medo do cachorro. E aí, uma vez que ele perde o medo dos barulhos, começa a ficar mais fácil levar ele para a rua. E aí, você pode pensar em vez de levar na rua se a rua for muito movimentada, você bota dentro do carro e leva para uma praça, para um bosque, para uma praia num dia de semana. É um local mais afastado, que tenha menos barulho, menos cachorro, para ele começar a tomar gosto pelo passeio. Tem que ser tudo bem gradativo e no tempo do cachorro. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui para você da minha cabeça. Como você identifica se um cachorro ele precisa de um passeio, de dois passeios ou de três passeios? Ou se um passeio é suficiente e faz enriquecimento ambiental? Porque eu já ouvi dizer, e aí eu queria que você me falasse, que também o passeio em excesso deixa o cachorro mais hiperativo, deixa ele com nível de energia mais alto. Ao invés de fazer o efeito dele ficar mais descansado, ele fica mais excitado, mais elétrico. Não sei se isso procede. E eu gostaria de saber como identificar, como saber a quantidade ideal de passeio para o cachorro. Então, Alina, isso acontece, né? Se você faz um passeio prezando, por exemplo, pela atividade física e não pela qualidade do passeio, porque o passeio ele é sobretudo uma atividade cognitiva. Ele é para acalmar a cabeça do cachorro e não para cansar o corpo. Porque uma caminhada não é tão cansativa, salvo que seja para um bulldog ou para um cachorro muito pesado, muito idoso. Um cachorro médio, um passeiozinho de 30 a 40 minutos é aquecimento. Então, o foco do passeio é que seja uma guia longa, que ele fique cheirando tudo, que ele faça a marcaçãozinha de território dele na rua, que ele interaja com pessoas, com cachorro e com meio ambiente de maneira geral. Então, se a pessoa preza muito, por exemplo, por atividades físicas, passeios muito longos, um passo muito acelerado ou exercício físico com cachorro na rua, ela está construindo um atleta que vai exigir esse nível de passeio para sempre. Então, será que essa pessoa daqui a 10 anos vai estar mantendo o mesmo pique? Será que ela não está só fazendo uma dietinha e achou que era a grande atleta do mundo? Ah, agora eu vou virar maratonista. Daqui a seis meses está comendo hambúrguer de novo e largou a corrida e o cachorro ficou lá. Criou um atleta e agora não vai dar conta. Porque o cachorro vai estar exigindo lá maratona também. E aí, o cachorro vai ficar pirado. Então, isso é importante, né? Se é muito físico o passeio, pode ser over. Pode ser muito cansativo, muito estressante, se você faz isso várias vezes ao dia. Então, quando é esse passeio mais tranquilo, em ritmo de caminhada, com o cachorro cheirando tudo, tende a dar menos problema. A não ser que sejam passeios muito longos, muitas vezes ao dia. Porque o cachorro passa muito tempo fora de casa. E lembrando que um cachorro saudável, ele dorme em torno de 14, 15 horas por dia. Se você está passeando ao ponto de interferir na quantidade de horas dormidas desse cachorro, aí você pode gerar um problema. Porque esse cachorro também precisa descansar e também precisa relaxar. Se for tudo muito ativo o tempo todo, ele vira um cachorro hiperativo que vai querer interagir com tudo o tempo inteiro e não vai ter uma qualidade de sono boa. Experimenta a gente dormir metade do horário que a gente dorme por duas semanas para ver o quão agressivo a gente fica, o quão irritado a gente fica, o quanto o corpo começa a exigir, começa a doer, a cabeça começa a doer. O cachorro é a mesma coisa. Se ele não tem a quantidade de descanso suficiente atendida, ele também fica assim. Então, às vezes, as pessoas focam muito em dar exercício e esquecem que antes do exercício é mais prioritário ainda um bom descanso. Então, se for uma coisa muito excessiva, também é problemático. Então, o que a gente sugere é, olha, se você puder passear umas três vezes por dia, é ótimo, umas três vezes. Esse passeio tranquilo, pô, já é maravilhoso. Se conseguir só duas, também é muito bom. Se conseguir só uma, é bom. Desde que você passeie todos os dias. Mais de três vezes, aí já fica mais complicado, salvo que seja aquele cachorro que só faz xixi na rua. Aí você desce algumas dessas vezes só para levar, fazer um xixi e enxerar alguma coisa e voltar. Mas, tipo, quatro passeios relativamente longos, eu já acho excessivo. Ou seja, pode começar a atrapalhar o tempo de descanso do cachorro, que é importante. Porque não é só de passeio que vive o cachorro. Ele vive de sessão de brincadeira dentro de casa, tirar alguns minutos do dia para brincar com ele, alguns minutos do dia para fazer um carinho relaxante no cachorro, alguns minutos do dia para fazer enriquecimento ambiental. E se você passeia muito, você atrapalha toda a rotina. Então, passeio é só parte da rotina, uma parte muito importante, mas é só parte da rotina. Quando ele começa a atrapalhar a rotina, é porque ele está em excesso. Então, pensando nisso, o cachorro deve dormir entre 14 e 16 horas por dia, na média, quanto mais filhote, mais dorme. Se você tiver essa média e não atrapalhar também as sessões de brincadeira, as sessões de enriquecimento ambiental, as sessões de carinho, aí está dentro dos conformes. Se passar disso, aí já está demais. Então, passeia, passeio de guia longa, cheira-cheira, relaxante, ritmo de caminhada, os dois, três passeios por dia já está de excelente tamanho. Só conseguir um por motivos de tempo, está ótimo. O que não pode é não passear, salvo nos casos de exceção onde o cachorro tem pavor da rua, que é isso aí que precisa ser trabalhado com o adestrador. Ótimo, Bruno. Eu acho que a gente cobriu aqui os maiores problemas no passeio. A gente só não falou de puxar no passeio, mas eu acho que isso vale até um episódio só sobre isso, porque é mais complexo, né, ensinar isso. Não é fácil, até hoje eu não tive essa paciência. A Cleo me puxa. Até ela ficar cansada, ela me puxa de euforia. Depois ela cansa e para de puxar. Mas eu acho que vale a gente fazer um episódio talvez só sobre puxar no passeio, falar de filhote, de adulto e tal. Beleza, acho ótimo, porque é um tema que rende bastante. Pois é, então a gente promete aí para vocês um episódio só sobre puxar no passeio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá uma força para a gente, não esquece de avaliar aqui o nosso podcast e compartilha no seu Instagram, compartilha nos stories, clica aqui na setinha de compartilhar, coloca nos seus stories para as pessoas saberem, porque muita gente nem sabe que existe um podcast falando de cachorro e estamos aqui para poder passar as melhores informações para vocês sempre. Tá bom? Muito obrigada, Bruno. Valeu, Alina. Obrigado a você, e obrigado a todo mundo que escuta o nosso Dogcast. Tchau, pessoal. Beijo. Fui.